O Ministério da Saúde realiza uma força-tarefa esta semana para incentivar os brasileiros a completarem o ciclo vacinal contra a Covid-19. A ação tem foco em quem ainda não tomou a segunda dose e também nas pessoas que já podem tomar o reforço. Proteção pela metade não é proteção. Esse é o slogan da campanha da mega vacinação do Ministério da Saúde. A abertura foi feita pelo ministro Marcelo Queiroga e teve a participação remota de secretários da pasta espalhados por pontos de vacinação em diversas capitais do país. A força-tarefa tem foco na segunda dose e na dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Através dessa ação nós queremos que as pessoas busquem livremente as salas de vacinação, já que o brasileiro é muito aderente às campanhas de vacinação, para reforçarmos a cobertura vacinal mais ainda e proteger a população contra um eventual surto de novos casos, como temos visto na Europa. Durante a campanha, os postos de vacinação vão intensificar a imunização dos brasileiros. Já foram aplicadas mais de 360 milhões de doses, mas quem ainda não completou o ciclo vacinal deve seguir atento ao calendário. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais brasileiros que não finalizaram o ciclo. Em todo o país, a faixa etária com maior número de pessoas com vacinação incompleta é a dos 30 aos 34 anos, com quase 3 milhões de brasileiros. O momento é de superação da maior emergência sanitária que o mundo já viu e agora o Brasil vai, com a ajuda de todos, se tornar um dos maiores cases de sucesso do enfrentamento à pandemia no mundo. No final do evento, o Ministro da Saúde tomou a dose de reforço. A campanha segue até o dia 26 de novembro. A campanha segue até o dia 26 de novembro.